Seja bem-vindo ao canal da Swift, eu sou o Panhoca e hoje a gente vai fazer bife ancho de vaguil. Mas antes de eu te mostrar isso, você já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa seu joinha pra acompanhar a gente. E hoje a coisa é simples, é fogo, carne, sal e pimenta. Vem comigo. Vaguil E o bife ancho de vaguil. A vantagem da carne que já vem em steak é que ela fica pronta rapidinho. E essa carne, você não vai me deixar passar do ponto, né? Então vem comigo, vamos pro braseiro bem quente e daqui 5 minutinhos a gente tem uma carne incrível. Como você sabe, é a hora de virar a carne. A hora que tem essa aguinha subindo aqui por cima, começou a suar por cima a carne, é a hora de virar. Então com uma pinça bem delicada a gente vai virar. Olha a marquinha que tá nessa carne, que coisa linda. A hora que aqui começar a ganhar cor, você já começa a prestar atenção que tá quase na hora de tirar. Não vai tirar essa carne bem passada, por favor, né? Valoriza o sabor dela, a maciez dela. Deixa ela no máximo ao ponto. Eu gosto mal passada. Mais ou menos 3 minutinhos de cada lado no fogo bem forte, pra dar essa cor bonita, pra dar essas marquinhas. Agora a gente vai pra parte mais legal de todas, que é sal, pimenta, faca e boca. Fim. Se liga nesse ponto, que uniforme, que coisa linda. Um mixinho de pimenta aqui em cima. E obviamente, o nosso sal de parri. É isso. E agora, a parte mais legal de toda essa história, que é comer. Eu falei que tinha surpresa, então tem surpresa no final. Vou te ensinar dois truques muito bacanas. A Swift mandou duas peças pra gente filmar, então a gente vai abusar, né? Eu vou te ensinar a separar as duas partes do bife ancho. Aqui na frente, a gente tem o oho de bife, essa parte central aqui. E aqui na parte de fora, a gente tem a serra, a sobrancelha, né? Então essa aqui, ó. Você vai ver. É muito fácil, ó. Tá vendo? Ela quase solta sozinha. Você vem com a faca só devagarzinho, ó. Só parando no pontinho que a gente gosta. E agora, vamos temperar de novo com sal e pimenta. A segunda surpresa, como é uma carne de origem japonesa, nós vamos fazer uma brincadeira semi-oriental aqui. Sashimi de Wagyu. Então, ó, molho de ostra, que você encontra em alguns supermercados ou em casas orientais. O tradicional molho shoyu. Então, ó, aí com um pincelzinho, a gente vem aqui, ó, e assado o nosso molhinho. Eu vou dar mais um toque oriental aqui, vou botar uma pitadinha de quê? De raiz forte, de wasabi. E, pra deixar tudo bonitinho, vamos comer de palitinho. Isso fica muito legal. E aí, curtiu? Vamos fazer uma polêmica? Você acha que fazer isso aqui com uma carne nobre dessa, como o Wagyu, é legal? Ou é nutelice? Deixa seus comentários aí. Se você gostou, fortalece o canal pra gente continuar girando conteúdo. Se inscreve pra receber as notificações. E fica de olho que, em breve, mais receitas muito legais aqui no canal da Swift. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho